olá você ligado no youtube eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês agora vou fazer um vídeo mais rápido porque é complicado você ver um vídeo muito longo aqui como você vender os seus contratos na binari.com comprando em forex nosso saldo que 346 com 22 eu vou colocar aqui pra nós depois fazer a soma você vai fechar aqui você vai colocar duração 10 minutos aposta 10 dólares você tem que ter um na sua banca um valor razoável para apostar 10 dólares mas você vai ver aqui que é difícil perder 10 dólares comprar você vai em ver bem rapidinho porque você vai ter que vender o seu contrato quando tiver com lucro você tem 10 minutos para fazer isso se colocar menos tempo fica mais difícil está vendo que ele está com prejuízo a gente vai aguardar ele baixar quando tiver positivo a gente vende no mercado está oscilando muito 274 dele agora está baixando quando ele ficar positivo você tem que vender rapidamente porque ele pode ficar negativo novamente às vezes demora já foi um minuto o problema é que você tem que ficar de olho aqui você não pode deixar ele sem cuidar porque ele pode chegar em positivo você perder olha lá vendi muito baixo 011 eu poderia ter esperado que ele poderia subir e dar um valor mais alto mas você viu que não tivemos prejuízo fecha aqui fecha aqui fecha aqui comprar novamente rapidamente em ver baixa lá embaixo e fica esperando 25 25 agora ele estava subindo você pode esperar ele subir mais mas é que eu não quero contar com o azar dele pegar e descer novamente mas ele pode ter essas que eu fiz antes ele chegou até 2 e pouco 25 Você viu ali que ele oscilou e tivemos sorte que daí foi vendido por 1,27 Às vezes você clica em vender e ele muda rapidamente o valor e você não consegue vender Às vezes tem sorte que conseguiu vender com um valor maior Mas às vezes ele fica negativo e aí você perde de vender Novamente Eu vou fazer 5 aqui se não tiver nenhuma derrota Para nós ver quanto que nós somamos Olha lá, 92 Ele estava subindo, poderia ter chegado a 1 e pouco Mas não vamos contar somente com a sorte Mais uma para completar o nosso vídeo Se não depois fica muito longo Porque você já entendeu como é que faz Esperar um pouquinho para ver Ele foi até 0,56 Ele poderia subir um pouquinho mais Mas Então vamos ver quanto nós tivemos de lucro Em 5 minutos Aqui é o saldo Agora Vamos somar aqui 3,349 Com 33 Menos 346 3 dólares 3 dólares com centavos de lucro Em 5 minutos Mas você viu ali Mas você viu ali que poderia ter esperado algumas jogadas E ter faturado O mínimo 1 dólar por vez Aqui daria 5 dólares Mas poderia ficar negativo Mas poderia ficar negativo novamente E a gente ter que esperar mais Por que que é bom deixar 10 minutos aqui? Porque daí você tem mais tempo para vender o contrato E a aposta de 10 dólares aqui Ele vai ter um valor maior De lucro aqui E poderá até ir a 2, 3 aqui de lucro E 10 minutos porque Se ele estiver negativo A gente vai esperando Se colocar 1 minuto Às vezes não dá tempo Ele não fica positivo Então é isso pessoal Obrigado a você que viu esse vídeo Como ganhar dinheiro Com binari.com Em forex Vendendo seu contrato Porque aqui você poderia apostar E esperar O contrato vencer Ou perder Se você ganhasse Você ganharia 9,45 Mas se você perdesse Você perderia 10 dólares Então É muito arriscado E você vendendo aqui O seu contrato Poderá ter Ele poderá não ter lucro aqui Poderia ficar aqui Menos 0,11 Menos 20 Mas daí você Tem prejuízo pequeno Perto de 10 dólares Que se você esperasse Antes é o contrato E juntando Pouquinho de pouquinho Aqui você teve 3 com 11 5 minutos Poderia ter mais Então é isso Obrigado você que viu esse vídeo Em breve Mais vídeos Se você tiver interesse Em comprar scripts Que fazem esse trabalho Sozinho aqui Porque você viu que demora Aqui você perde muito tempo Se você não tem tempo Aí você entra em contato Conosco Pelo nosso e-mail Que está na descrição Ou entre em nosso blog Ou mande uma mensagem Aqui mesmo no Youtube Até mais Com mais vídeos